Já chegou a Portugal o grupo de 60 alunos colegas do jovem que morreu na viagem de finalistas em Marina d'Or, Espanha. Xavier Rodrigues sentiu-se mal ao perceber que o quarto onde estava tinha sido assaltado. Só a autópsia poderá determinar a causa da morte do jovem de 18 anos em Marina d'Or, em Espanha, durante uma viagem de finalistas que contava com a presença de 6 mil estudantes portugueses. Contudo, testemunhas revelam que Xavier Rodrigues terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória quando percebeu que o quarto onde pernoitava tinha sido assaltado. No momento em que se sentiu mal, Xavier estava acompanhado pelo irmão gêmeo e por outro colega com quem partilhava o quarto do hotel na estância balnear. O aluno era filho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça e tinha um problema oncológico há alguns anos, apesar de a situação clínica atual ser estável. Uma comitiva do município composta pelo Autarca, dois vereadores, três psicólogos e um professor deslocou-se até Valência para prestar apoio imediato ao grupo de 60 alunos da escola secundária Dona Inês de Castro. O regresso destes jovens foi antecipado em um dia. O grupo partiu de Marinador perto das duas horas da manhã desta quarta-feira, tendo já regressado ao Alcobaça.